Fala, viajantes! Eu sou o Lucas Estevão e esse aqui é o meu canal. Minha fiel escudeira Rica! Eu sou rica! Rica! Eu sou rica! Eu sou rica! Eu sou rica! Eu sou rica! O nome dela real é Rica. Vou deixar aqui como é que se escreve. Não é rica, rica, mas se escreve rica. Mas você fala igual no português rica. Are you happy to be called rica? Yes! Claro! Quem não quer ser rica? Ela falou que ela é muito feliz de ser chamada de rica. Porque eu estou chamando rica, rica, rica meu filho. Eu acabei de chegar agora no Hilton Paris Opera. Onde vou passar meus próximos dias na cidade. E vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é que é esse hotel. E como será que é o Hilton Paris Opera. Vem que você tem vindo. O Hilton Paris Opera. Eu entendo! Eu entendo! Eu entendo! Estou começando o meu primeiro dia aqui no Hilton. No Hilton de Paris. Olha a vista da minha janela. É uma vista bem parisense. Olha lá, ela chegando aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. O que você pegou? O que você pegou? O que você tem para o café? Estou com tudo que eu posso. Ela falou que pegou tudo que ela podia. Que ela está adorando. Então olha só que bonitinho. Eu peguei. Isso aqui é crepe. Crepe com frutas. E para o café da manhã eu peguei um croissant. Aqui come-se muita salada, né? Tem pepino, tomate. Aqui no Hilton Opera tinham várias opções de queijo cheiro. Super legal. O café da manhã vem até as 10h30 durante a semana. E até as 11h. Aos finais de semana. O que é bom para pessoas como eu. Que não gosto de acordar às 7h da manhã para tomar café da manhã. Então obrigado, Hilton. Parece que depois do café da manhã tem um restaurante aqui embaixo. Ouvi dizer até que tem uma academia nesse hotel, meu filho. Não sei se eu vou usar não. Mas vou mostrar para vocês como é que é. Porque Estevinha aqui mostra tudo. É o maior sobre o que você é, né filho? Você gostou do hotel Hilton? Estou com dois dedos. E aí. Falou que eu adorou. Que é topzera. Topperson. Yeah. Chega de preguicinha. Estamos prontos para mais um dia de exploração. Mentira, é o primeiro dia aqui em Paris. Olha lá. Ela está toda imensa aqui já. A gente já veio aqui no lounge. Que ela quer o quê? Pegar umas coisinhas para levar no caminho. A gente vai começar o dia hoje na Galeria Lafayette. Eu fiz na Apple Store também. Comprei um DJI e ele não está funcionando. Não sei por que. É um modo muito legal. Porque os vlogs agora vão ficar todos estabilizados. Entendeu? Entendiste? Bueno, bueno, chico, chico. O Hilton tem esse lounge que é muito legal. Que fica aberto das 9 da manhã até as 11 da noite mais ou menos. E eles tem umas comidinhas. Tem café. Tem várias coisas lá. Mensa já está pegando comida. Música Ah, mas tudo que é bom dura pouco, né, gente? Mas já já vou mostrar para vocês uma opção muito legal de apartamento para você alugar aqui em Paris. A La Parisienne tem vários apartamentos legais. Tanto apartamentos bem grandes, de extremo luxo, até apartamentos menores. E eu vou conhecer agora um apartamento para até 4 pessoas no bairro de Saint Michel. Quem vem comigo? Quem vem comigo? Os viajantes, né? Ah, calma, calma. Já deixa um like nesse vídeo. Se inscreve no canal. É só clicar no botão vermelho que está aqui embaixo. Obrigado, Hilton Hotels. Foi sensacional. Foi incrível poder passar esse tempo por aqui. Eu estou fazendo um negócio que é tão legal que ele me segue, ó. Então fica ligado no vlog de amanhã. Não esquece que você é uma pessoa incrível viajante. Você pode ir para lugares sensacionais e conhecer qualquer canto desse mundo, como a cidade de Paris. Faça o bem, caia nesse mundão e a gente se vê no próximo. Tchau. Fui.